Um excelente sabadão para todos vocês. Começa agora mais uma edição do Tarobá Esporte e com aquela sensação de que falta pouquinho para o dever cumprido. Ao longo deste ano, o Estádio do Café já recebeu 21 jogos oficiais do Londrina. O 22º jogo oficial vai ser amanhã às 7 horas da noite. Vai ser também o último confronto do Lec no Estádio do Café nesta temporada de 2015. O último confronto da equipe profissional antes da troca do gramado. E nesse climão aí de despedida do torcedor, é claro que não dá para deixar de falar. É uma situação muito especial e a partida é a primeira da grande final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Lec recebe o Vila Nova de Goiás e tenta construir um bom placar para decidir o título nacional lá no Estádio Serra Dourada em Goiânia. Se a ocasião é especial, até o treino que antecede o jogo, ele tem que ser diferente. O último treino do Tubarão no Estádio do Café foi cheio de surpresas. Primeiro, o técnico Cláudio Tencate recebeu o título de cidadão honorário de Londrina. Você é merecedor. Foi todos os requisitos que a gente colocou da tua vinda para Londrina, como treinador, do que você está fazendo pela cidade e o amor que você tem pela cidade. Qualquer um treinador que fica tanto tempo no time. Depois, foi a vez da criançada. Entre eles, o pequeno Davi, de dois anos, que está se tratando de um câncer. Os pais até conversaram com os jogadores. Uma espécie de palestra motivacional. A gente quer a força de todo mundo para eles agora, porque nesse momento aqui é um momento decisivo, né? E a gente quer o time campeão. A gente não quer o segundo lugar, a gente quer o primeiro lugar. O volante Diogo Roque está mesmo fora da primeira partida da final. Bidia e Ítalo disputam a vaga. E o ataque também pode ter novidade. O vice-artilheiro do time com três gols, que até então estava na reserva, pode pintar como titular. Tem essa formação do Quirino entrando já de titular do lado do Bruno Batata também. E o Edmar ficando. O Edmar passou uma semana instável com relação a essa parte clínica dele e tal. Então também existe essa possibilidade. Então está em aberto essas posições aí para a gente definir. Só vou definir realmente no momento que antecipo o jogo. Como o Vila Nova somou até agora 41 pontos, um a mais que o Londrina, a equipe goiana vai decidir o campeonato em casa. E em caso de empate, no placar agregado, nas duas partidas, gol marcado fora de casa é critério de desempate. Por isso, Londrina pode até não marcar. Mas o mais importante é não levar nenhum gol no estádio do café. Seis jogos não tem sido vazada a nossa zaga. Mas isso também é competência do ataque, que tem nos ajudado muito a marcar. Eu acho que o pessoal tem comentado muito que o ataque não está fazendo gol. Mas pelo que esses rapaziados estão correndo para a gente também, não é brincadeira. Então eu acredito que esse é o segredo, não tomar gols. E uma hora ou outra, com certeza, a gente vai conseguir fazer um gol ou aqui ou lá. Independente deles estar decidindo na casa deles. Eu conheço muito lá, já joguei muito contra eles. A torcida vai comparecer, mas eu não acredito muito nessa pressão que existe sobre o nosso time de estar decidindo fora de casa. Fazer o resultado em casa e não sofrer gols. Isso é uma parte fundamental. Ganha-se de 1 a 0, 1 a 0 está ótimo. É melhor que o 2 a 1. O 2 a 1 já torna um resultado diferente lá e muito perigoso. Porque depois nós que fizermos um gol lá aí já se torna difícil para eles. Então é fazer um placar aqui, certo? E sem sofrer gols. O único título nacional conquistado pelo Londrina foi em 1980, quando ganhou a Taça de Prata, equivalente à segunda divisão do brasileiro. O Vila Nova também tem título nacional. Foi campeão invicto da Série C em 1996. Um confronto entre dois clubes tradicionais em uma final de campeonato. Mesmo assim, a partida ainda não chamou a atenção da torcida. Até a tarde desta sexta-feira, pouco mais de 3 mil ingressos haviam sido vendidos. É uma final, é uma oportunidade, acho que não é única. Aí você me perguntaria, mas qual foi o mais importante, o acesso ou esse momento? Eu digo que são dois momentos. Nós precisamos do apoio do torcedor, porque já ficou evidente isso. Todas as vezes que o torcedor veio, preencheu esse campo, mesmo naquele jogo último agora, diante do Itupi, com 18 mil pessoas aqui, já foi envolvente, foi empolgante e o clima é outro. No entanto, os jogadores deram o seu melhor e nós ganhamos o jogo. Daqui a pouquinho a gente fala qual é o número atualizado sobre a venda de ingressos para o jogo de amanhã. Só deixa eu abrir um parênteses aqui. A nossa repórter, a Larissa Trevisão, teve um piripaquezinho hoje de manhã. Querida, um beijinho no coração, melhoras para você, tá? A gente te espera na semana que vem. E aí E aí